Fala galera, beleza? Então, hoje um dia meio nublado, a gente tá aqui na região da... Depois do recreio, né? Então a gente tá fazendo aqui um passeio pela beiranda aqui do litoral. Já passamos pela praia do Sequeque, que tá ali embaixo, que eu vou mostrar pra vocês. Depois nós vamos no mirante do Roncador, depois vamos até a prainha. Na volta a gente volta pro Pontal. Não subiu o Pontal, só lá pra tirar uma foto, pra ver lá. A barra vai tá abaixo. Também esperar como é que tá o tempo, né? Tinha pra dar uma filmada. Vou dar uma descida aqui pra vocês verem. Uma outra ponta aqui que é da... Da Praia do Secreto. Tá batendo muito hoje, então hoje não é recomendável descer. Eu vou ali embaixo rapidinho. Essa região aqui tem muita pedra. Que legal. É, não é aconselhado pegar um dia chuvoso, talvez não tá chovendo. Porque você vê que tem essas partes que são mais escuras e escorrega mais. Fala! Pode, cuidado. Vai devagar. Meu filho veio hoje com a namorada. Ainda bem que ele não é tão aventureiro. Então, a gente tá aqui beirando a praia, o litoral. E ali dá pra ver a Praia do Secreto. A gente já foi ali por cima, mas acabei não filmando. Então dá pra vocês verem. Lembrando que a gente tá seguindo aí um protocolo. A gente tá com um grupo pequeno de cinco pessoas. Separando em par. Sempre de um metro a dois metros de distância. Né? E... Essa é o novo normal. Olha lá. Aqui é a Praia do Secreto. É claro que a maré tá batendo. Então não dá pra perceber. Né? Mas aqui ó. Essa parte aqui. Quando a maré fica baixa. Porque hoje a maré baixa é quatro horas, né? O dia da tarde das maré. Quando a maré fica baixa. Faz uma piscina natural ali. Essa hora agora tá batendo pra caramba. É muito perigoso. E o mar hoje também tá meio revolto por causa da água. Tá da chuva. Entendeu? Então olha aí ó. Agora a gente vai por vir antes do Moncador. Já por vir antes do Moncador. E vamos chegar até a Praia. Como os parques estão fechados. A gente tá considerando uma caminhada ecológica. É onde a gente vai com um grupo pequeno. Todo grupo tá indo de máscara. Né? Qualquer parada que a gente faz, a gente passa um álcool gel. Essa é a ideia aí desse passeio aí. Esse novo normal. E espero que vocês gostem aqui do visual. Que hoje tá batendo aqui. Não chega a ser uma ressaca, mas tá bem bonito. Valeu? Um abraço. Já volto aí. Até mais. Como era de se esperar. A chuva pegou a gente. Chegamos aqui do Moncador. A gente sabia que o... O tempero ia estar meio nublado, né? Se eu comecei aqui no emirante aqui, ó. Uma trilhazinha aqui. Você vai lá embaixo. O pessoal vai usar aqui muito pra pescar. Entendeu? Ó. Mas tem um visual maneiro. Então... Placas aqui, ó. Que não pode pular. Não pode mergulhar. Mas... Eu não vou fazer nada disso, né? Ó. Essa parte da pedra aqui, como é que é bonita. É... Chato que o tempo tá fechado. Ainda que o pessoal pesca. Tem esse visual aqui também. Muito legal. Então... Ali é o emirante do Rocador. Mirante do Rocador. Ó. Praia do Pontal. Praia do Pontal. E aqui é a praia... Secreto. Valeu? Tá chovendo um pouco. Eu vou descer. Eu vou subir. Só pra gente ver como é que tava aqui o visual. Um abraço. Como eu falei, tô mirante do Rocador. Olha a plaquinha aqui. Mirante do Rocador. E aqui é a vista. Que hoje com a chuva não tá tão muito assim. Vamos descer? Tá. Então, continuando. Ali embaixo, ó. Mirante do Rocador. A Rose tá lá embaixo, ó. A Rose e a Dani tá lá embaixo. Tá? Olha lá. Pedra Bonita. Pedra da Gávea. Morro do Rangel. A gente tá aqui, ó. Um pouco mais acima do Enche do Rocador. A galera para aqui pra ver um visual. Aqui parou de chover. Lá embaixo tava chovendo um pouco. Chubiscando, né? E agora parou de chover um pouco. E a gente vai direção a prainha. A gente vai curtir esse visual aqui, ó. Olha que maneiro. Olha. Muito legalzinho, né? A namorada aqui é meu filho e minha nora. Olha lá. Ali é a prainha. Praia de muito surfista, né? Ali é Morro dos Cabritos. Que é proibido. Uma área de reserva ambiental. Então não pode subir. E aqui dentro. Tá fechado o parque. Com a desmoronamento que teve em 2019. A gente tem o... Mirante do Caeté. Vamos chegar perto da entrada do parque lá. Saímos agora do... O outro mirante aqui. Entre o Mirante do Rocador e a Prainha. E agora vamos em direção a prainha. Pegar esse caminho aqui. Fugir um pouco do... Pessoal que passa de bike. Tem que poder uma segurada. Não está chovendo mais. Não tem sol. Não está chovendo. Aqui é um mega visual. O surfista está ótimo, né? O surfista está ótimo. Na realidade hoje a... A praia só está liberada para surfista. Você pode tomar... Você pode tomar terra. Um banho de mar. Mas... É tomar um banho sozinho e voltar. Não pode ficar na... Na areia. Quando não está chovendo. Poucas pessoas vão entrar na água por lá do tempo. A praia está bem vazia. Valeu? O nosso grupo está aqui atrás. Sempre duplas. Estão dando um distanciamento também. Nós estamos em cinco pessoas. Um grupo bem pequeno. Assim é legal para a gente começar... A fazer nossas aventuras. Um grupo pequeno sem aglomeração. Estão colocando um protocolo aí. Esse nosso novo normal. Entendeu? Olha aí o visual. Um pé de abricó esse aqui. Ó. Esse é tão velho que essa... Antigamente não tinha isso aqui não. Nem a mureta, nem a gradinha. Parece o velho mesmo, né? Olha aí. Prainha. Praia do surfista. Tem que ter uma segurada. Que bom. Valeu. Um abraço. Vamos chegando aqui agora na prainha. Descemos bem tranquilo. Uma caminhada bem tranquila. E agora vamos descer aqui. Debrau grande hein. Olha que visual legal. Uma parte protegida aqui Aqui é quase em frente O Parque Municipal da Prainha Tá fechado ainda Porque teve como eu falei Desmoronamento em 2019 Olha o visual Show Bem legal essa parte aqui Os parques caixinhos aqui da vegetação Olha Show Legal Olha aqui Olha Estamos aqui na Prainha Veja o que eu acho aqui Tô na onda Aqui a gente tá muito quente Também não tá chovendo mais Olha o visual da parte Batendo um pouco Muito Muito pesado Legal né Valeu Olha o morro de escabito aqui Primeiro de Caeté ficaria atrás Valeu Estamos aqui na Prainha Em frente à entrada do parque Falta a Prainha Tá fechado ali Aqui ó Primeiro ó Onde que sobra a vida A gente veio lá de cima Que pedra uma chuva Olha que maneiro Olha que maneiro O parque tá fechado ainda O parque tá fechado ainda O parque tá fechado ainda O mirante de Caeté também A gente tá O mirante de Caeté também A gente tá O mirante de Caeté também O pessoal vai só pra prainha E eu vou usar o banheiro Valeu Um abraço A gente tá aqui no Parque municipal da Prainha Tá interditado Só o pessoal usou o banheiro Aqui né Nessa entrada Olha o visual Que tá aqui ó Infelizmente O mirante de Caeté ainda tá Interditado Mesmo se o parque reabrir Por causa da pandemia Ele ainda vai tá Interditado Conta a história Do parque aqui ó Alguns pontos de encontro E aqui é o Morro do Caeté Olha que o pessoal Tem um visual legal pra ver Aqui é Pedra dos Cabritos Proibido Pedra dos Cabritos Proibido Já mostrei pra vocês lá Valeu Um abraço Até mais Esse cantinho da prainha Aqui é muito frequentado Por curtir Mas também Tem a galera Que gosta de almoçar ali Com o tempo tá aberto Pra minha quarentena Essa escadinha aqui ó A gente fica uma praiazinha Reservada Bem bonito Agora fizeram uma escadariazinha aqui ó Olha que legal Muito legal Super recomendo Esse Esse canto aqui A gente vai naquele restaurante ali ó Só pra ver Olha aí O sol tá abrindo O Morro dos Cabritos Bonitão Mas já voltado Valeu Tá no tanto da prainha Olha como que tá batendo Aqui é um canto que bate muito Sempre que tem uma plaquinha aqui É de perigo Aqui É um canto que bate muito Aqui na prainha Valeu Então chegamos até o Porto Magistrante Agora ele vai voltar Até o A Pedra do Pontal Um abraço